Você vai acompanhar no programa de hoje, um jovem foi morto após ser perseguido e alvejado a tiros. Ele trafegava ali na Avenida Poti, na zona norte de Teresina. Matheus Oliveira vai trazer todos os tal... Matheus tá sumindo. Matheus parece que vai fazer um programa de rádio aí com o menino, depois eu vou falar desse programa aí. Matheus Oliveira... Faço o seu, eu que tô fazendo o meu. Faço o seu, eu que tô fazendo o meu. Vamos ver os detalhes aqui na tela do nosso MN em 40 graus. MN Norte. A ocorrência aconteceu na manhã desta segunda-feira, na Avenida Poti, zona norte de Teresina. A vítima foi o jovem de 21 anos, Breno Andrade da Silva. De acordo com as informações, a vítima estava trafegando nesse sentido, da ponte do Poti Velho para a grande Santa Maria da Codipe. Ele teria perdido o controle. Isso provocado por disparos de arma de fogo que o rapaz acabou levando. No local, a polícia encontrou uma cápsula de pistola 380. Com o impacto, a vítima veio parar do outro lado da via, ao lado da moto, que acabou derramando o combustível e sendo preciso acionar o corpo de bombeiros. As 80 cápsulas da pistola, da PT, e aí é o seguinte, vou repassar ela aqui para a equipe da perícia, que vão determinar se realmente vão fazer a comparação dessa cápsula com o projeto que provavelmente tem entrado nele e verificação se realmente foi dessa arma aqui, dessa cápsula. Para a polícia militar, familiares informaram que Breno já tinha sido preso pelo roubo de motos. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e perícia da Polícia Técnico-Científica foram acionados para investigar o caso. A mãe chegou aqui já informando que ele havia ido ao centro para fazer um exame admissional numa empresa que ia trabalhar. Eu já vinha do centro, né? Se desequilibrou aqui, batendo no meio fio, já caiu em pista contrária, já perdendo a vida. O DHPP foi acionado também? Eu tinha comunicado aqui com a perícia técnica de trânsito e o pessoal do trânsito. Chegaram aqui, eu já tinha feito isolamento, mas aí chegou essa segunda informação e algumas pessoas também que nos relatam aqui, que viram aí algumas pessoas atirando e disparando contra ele, né? Passando para o DHPP também. Segunda informação aqui da própria mãe é que ele passou oito meses preso por roubo de motocicleta. Foi solto há poucos dias, estava procurando trabalho. Aí, preso por roubo de motocicleta. Começou no mundo do crime, estava tentando sair, pelo menos é o que eu estou analisando aqui, estava tentando sair, já ia fazer um exame admissional. Aí ia começar a trabalhar. Tem um exemplo melhor do que o desse cara? Para quem está entrando no mundo do crime agora, a prova é que você não consegue mais sair. Você tenta, mas não consegue sair. Era o que ele estava fazendo. É a minha análise, estava tentando. Ninguém vai entrar no emprego sem estar tentando mudar de vida. Porque o ramo do ladrão é muito bom, né? Termina desse jeito, mas o ramo do ladrão é bom. Ele vai tentar mudar de vida, por quê? Se ele está lucrando. Agora ele, a prova é de que já estava, tinha sido contratado por uma empresa. Eu estava voltando o exame. Foi no centro fazer o exame, contratado para começar a trabalhar, acabou sendo assassinado. Agora, tome isso como exemplo para a sua vida, para você que está querendo entrar e achando que é fácil. Ora, se o mercado de trabalho não é fácil, o mundo do crime vai ser fácil? Você pensa. É uma falsa ideia que você tem que o mundo do crime é fácil. O exemplo está aí. Agora só entra quem quer. 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 Agora só entra quem quer.